E aí, pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e eu estou com a área de Desafiador 2, pois dessa vez vamos fazer... Tentar chegar, pelo menos no Aniquilador, com um Aspen, que um inscrito meu, que é membro do canal, pediu que eu fizesse porque ele tava com algumas dificuldades. Como vocês podem ver, o máximo que ele já tinha chego era no 1. Ele nunca conseguiu passar dali. E aí ele pediu que eu ajudasse... Ué, ah não, não é aqui, né? Durr. Não, mas era ali sim, só que eu errei ele. Ah, enfim, eu vou estar fazendo com o Aspen. Uma das coisas que eu vi, que era uma das coisas que acho que provavelmente todo mundo passa por isso. Não humildar direito, não saber como arrumar o boneco. E aí acaba que você não arruma direito o boneco, não arruma direito também os engróis que vão estar junto com ele. Você acaba se ferrando por isso. Coloquei tudo isso aqui, tá bem overpower pra ataque. E, né, clássico mesmo, crítico, dano crítico e dano de habilidade. E aí o que a gente tem também é uma parte da árvore umpada aqui, que, sinceramente, não vai ser grandes coisas assim. Não é como se ele precisasse estar com toda a árvore completa pra poder estar terminando. Chegando até aqui, foi bem facilzinho, cara. Realmente, foi bem facilzinho. O ideal seria esperar até os últimos momentos. Até, tipo, sei lá, uma hora antes de terminar pra poder estar ganhando o máximo de incineradores possíveis. E aí não precisar sofrer tanto com ter que ficar gastando gemas pra isso. Porque, sabe, né, eu sempre aviso, quando vim jogar esse modo de jogo, sempre venha com bastante gemas. Você vai gastar bastante gemas pra ficar rerolando planetas. Agora, nesse caso, não acho que precisa rerolar planeta. Eu acho que é um planeta dificilzinho, mas acho que dá pra vencer. O ponto do Aspen é que você sempre tem que ficar coordenando o boneco. Tem que estar ajeitando ele. O que muita gente não faz. Simplesmente bota o boneco e deixa ele ir. E não é assim. O Aspen precisa ser coordenado. Você precisa ajeitar ele no momento da luta pra que ele possa tentar acertar o que tem menos vida, né? Tentar acertar o mesmo que o Drake tá dando, o Defense Down. E aí, por consequência, você conseguir matar o mais rápido possível, né? Tentar, pelo menos. E ainda tem que comandar Ignis também. Tem que comandar muita coisa. Porque muita gente não faz isso. E aí, por conta de não saber como organizar o herói, como, inclusive, saber em qual momento você tem que botar certo herói ou não, e aí você acaba meio que nem usando. Por exemplo, eu não acho que ele usava a Menha pra poder vir jogar. Provavelmente ele devia usar o Holmes Young. Até porque o Holmes Young tava equipado. A Menha não. Então, acho que ele nem usava a Menha. Por exemplo, eu não sei se ele usava a Ignis. Eu provavelmente podia usar o outro herói aqui. Mas seria interessante que ela tivesse... O Rogan, talvez, eu acho que é o menos útil aqui. Eu trocaria ele por outro herói. Mas, por enquanto, tá funcionando e time que tá ganhando a gente não mexe. Por isso que eu tô usando ele. Mas eu usaria outro herói. Não usaria o Rogan, não. É que eu ainda tô conseguindo me dar bem, até. Ganho essa quantidade de ataque extra que o Rogan vai me dar. Essa quantidade de... Ai, ai, ai. Tomei um pau agora, garoto. Às vezes acontece isso, né? Lembrando que eu tô jogando sem a proteção. Não precisava disso. Não precisava mesmo. Eu podia muito bem estar pegando a proteção. Até porque eu tô no andar 2 com 37 de proteção. Pronto pra estar sendo usado aqui. Então, não sei se eu precisava disso, né, cara? Não sei se eu precisava me arriscar tanto. Essas waves, assim, onde eu não sei quem é que é o que tem menos vida, eu tenho que chutar. E aí, nessa hora do chute, eu não... Eu não sei. É bem provável que eu erre. Mas eu acho que é o Aspen, o que tem menos vida. Então, eu vou colocar ele aqui. O que pode complicar, muitas vezes, é... Tem umas certas waves, assim, que o último herói é o que tem menos vida. E aí, se você colocar o Aspen aqui, a Ignis não tá atrás dele. Por que que tá? Como eu falei, tem que saber posicionar as coisas. A Ignis, ela sempre tem que estar atrás do Aspen. Pra que ela possa fidar o Aspen. E quando ela morrer, também dá aquela imunidade ao controle. Só que, quando a boneca tá atrás, quando o Aspen já tá atrás, não tem como botar ela mais atrás dele, né? Então, nessas questões, quando eu não sei... Quando eu não posso usar a Ignis atrás dele, eu boto a Ignis atrás do Rogan. Pra que daí a Ignis possa fidar o Rogan e o Rogan possa dar mais uma vez o Bloodthirst. Que, pra caso o Aspen não tenha ficado com o Bloodthirst anteriormente, né? Ele possa ficar depois. Então, é essa estratégia que eu tô meio que usando. Ó, eu achei que era o Aspen, mas era a Belrain a que tem menos vida. Mas eu achei que era a Belrain que tinha mais vida, porque ela é sacerdote. Eu sei que a Belrain é a que tem mais ataque. Então, eu achei que era isso. Aqui, nesse caso, sempre vai ser a Karen. Então, a gente bota aqui. Pula essa batalha também, porque eu acho que não precisa olhar. Essa aqui já é uma vitória. Agora, cara, o Desafiador 1, acho que vai ser bem fácil, cara. Não sei o que pode acontecer de ruim aqui, que possa me complicar. É o que eu fiz, certo? Pera aí, deixa eu colocar... É o quarto. Tá, então é o quarto, não é o terceiro. É aqui, ó. E aí, agora, lutamos. Você vê que não tem nenhum negócio aqui pra pular batalha. Ou seja, ele não conseguiu vencer esse planeta. Mas vamos ver. Aqui, o Aspen massacrou. Normal. Até o momento tá padrão. Aqui, por que eu digo que é importante ter a Amenha? Por causa desse escudo. Você vê que o escudo já ajudou bastante. Não morri logo de cara, por causa da Garuda. Isso é muito bom. Infelizmente, ela não ficou com os efeitos de horror. Mas, né? Talvez agora eu apanhe. Agora eu apanhe. E... É, morremos todos. Que triste. Mas isso aí, a gente só tentar jogar de novo. Não acho que é um problema de... Meu time tá fraco. Acho que é uma questão de RNG mesmo. Não tive uma sorte boa. Acabou que a Garuda ficou viva. É só eu ficar jogando de novo. Tentar indo. E alguma hora eu venço. Essa aqui eu acho que dá pra vencer. Não é uma wave que eu preciso rerolar. Se, por um acaso, eu ver que realmente eu preciso rerolar. Daí eu rerolo. Mas eu acho que não. Vou continuar tentando vencer aqui até o momento que eu passo. Se não, eu troco. Foi só falar. E tá aí, ó. Achei que eu ia ter que travar o vídeo, né? Pausar pra poder trocar. Pra poder fazer voltar. Mas não precisei. Tá aí, ó. Bem faciozinho. Nessa wave aqui é a carry sempre. Então... Aqui eu já tô com bastante cinete. Eu posso gastar à vontade aqui. Cadê a proteção de trânsito? Pelo amor de Deus. Vai ser a última proteção. Quer ver? Não, não foi. Ok. Então aqui a gente bota ele na frente. Vocês viram que, inclusive, eu coloquei, nesse caso, nesse caso, eu coloquei no Aspen Balance Strike. Que é uma coisa que eu geralmente condeno. Não gosto que as pessoas coloquem Balance Strike no Aspen. Mas dessa vez eu coloquei. Porque ele tá forte. Ele tá bem forte. Então, se em algum momento eu for jogar e eu ver que eu tô muito overpower, como tá sendo o caso aqui. Eu, na verdade, não vou nem precisar colocar a defesa, né? Então, aquele coisa de defesa lá, que eu esqueci o nome agora. Isso aqui, ó. Não preciso colocar o Vontade Infecível, que a gente chama de Abandoned Will. Não preciso botar isso aqui, porque isso aqui faz com que eu realmente fique mais tanque. Eu consiga aguentar três danos que me matariam. Na verdade, são quatro, né? Consigo aguentar quatro danos que me matariam. Ou seja, ele praticamente ignora quatro danos que iriam te matar. E o que faz com que você realmente não morra, né? Lógico, é isso que serve a habilidade. Mas, muitas vezes, botar golpe equilibrado pode até funcionar. Caso o seu herói esteja muito forte. Se o seu herói tá muito overpower e você vê que ele não vai morrer. Aí você pode botar o Balance Strike, porque daí você vai dar mais dano. Nesse caso, eu sei que o Aspen, ele tá fortão. Se o Aspen, ele morrer. É porque eu realmente não tive chance de vencer aquela partida ali. Então, por isso que eu acabo fazendo esse tipo de coisa. Não recomendo a todo herói você ter que botar isso aqui. Não é isso que eu tô dizendo. Você tem que botar isso aqui em certas vezes, certos momentos. Quando o seu herói, você vê que ele acaba ficando mais fortinho mesmo. Então, né? Se o seu herói tá fortão, você não precisa se preocupar com ele aguentar a porrada. Já que ele nem toma a porrada direito. Aqui, proteção do Trance. E coloca ele aqui na última, penúltima posição, né? Aí. Essa aqui também vai ser de boas vencer, sem problema nenhum. Já tô com proteção de Trance, né? Então, acho que o Aniquilador, talvez você não passe. Porque daí o Aniquilador já fica muito mais difícil. Talvez, assim, você consiga chegar ao Aniquilador 2. Acho, pela conta, assim, olhando como é que ela tá, acho que daria pra fazer. Pelo menos o Aniquilador 2. Porque pra você conseguir dar o One Shot, que nem o Aspen tá fazendo agora, tem que deixar o Aspen bem mais forte. Não é tão simples assim. Ele, por enquanto, tá matando o primeiro alvo. E conseguindo deixar os próximos alvos, depois que ele dá a área, o dano em área, bem low. Tá deixando eles bem baixo mesmo. Você vê que a própria Carrie quase morreu. Alguns outros ele até consegue matar. Mas, ainda assim, pra conseguir vencer os Aniquiladores mais avançados ali, o 2, o 1, os inimigos já têm bem mais vida. Se nem a Chia praticamente consegue matar eles, talvez, acho que o Aspen também não conseguiria. Por isso que eu acho que talvez pra fazer essa estratégia aqui com o Aspen, de Melodic, não seria interessante. Eu acho, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem, inclusive, você, na hora que você tá fazendo um meta de Aspen, você tem que, beleza, Melodic Strings é maravilhoso, vocês viram ali, Aspen cacetou todo mundo. Mas você tem que ter outros artefatos também. Outros artefatos vão ajudar você a conseguir vencer. Nem só de Melodic Strings vive o Aspen. Como eu sempre gosto de dizer aqui nos vídeos de análise de conta. Nem só de Melodic Strings vive o Aspen. O Aspen precisa de outras coisas também. Você pode colocar outros artefatos, como o próprio Antlerscane pode ajudar. Conforme a batalha vai passando o tempo, ele vai ganhando mais poder. Você pode estar colocando coroa nele também, até, de certa forma, vai ajudar, né? Já que você vai conseguir ter uma resistência bem alta. Você pode estar usando, ou mesmo o Antlerscane, como eu disse, pode estar usando até a MB, de certa forma, pode até ajudar. Mas o melhorzinho mesmo seria você estar com o Cetro de Rui sempre na espera. Pra caso você esteja vendo que você não vai conseguir matar ninguém, pelo menos, no primeiro round, o Cetro de Rui faz com que você consiga controlar todo mundo da linha de trás e fazer com que, pô, você vai ter só dois heróis, que são os da linha de frente, atacando. O que geralmente são heróis que não são muito pra dar dano. Pode ser que a prece untar ali, que dá um pouquinho de dano, mas boa parte dos heróis que vão estar na linha de frente não vão te dar tanto dano assim. Então você consegue eliminar bastante do poder ofensivo do inimigo bem facilmente com esse artefato aqui. Então, cara, corre atrás disso. Todo mundo que tem o Metal de Aspen, digo isso pra todos vocês. Corram atrás do Melodic Strings, sim, mas corram atrás também do Cetro de Rui, porque vocês vão precisar disso. Vocês vão precisar desse artefato. Esse artefato é imprescindível pro Aspen. Você precisa disso. Beleza? Acho que era isso. Depois de todas essas dicas, espero que tenham gostado desse vídeo. Curta ali se você gostou e se inscreva se você não for inscrito também pra não perder nada do que for postado aqui, que é sempre pra poder ajudar vocês, ajudar as contas de vocês. Outra coisa também que é muito importante que você esteja fazendo é se tornando membro, cara. Membros aqui tem sempre vantagens. Membro tem vantagens a todo mundo. Como você viu, esta análise foi feita de um membro do canal. Então, se você quiser se tornar membro e ter esse tipo de vantagem, é só estar se tornando membro. Clicando no botão embaixo de Seja Membro e pegar o plano que for melhor pra você. Beleza? Um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui!